31 de julho de 83, clássico contra o Santos. O Peixe não vencia o Timão há 8 anos. Casa Grande aposta vitória com Serginho, mas quem briga é o zagueiro Mauro. O jogo termina 0 a 0. Foi em 83, naquele jogo contra o Santos. Pô, você e o Mauro, pô, vocês eram amigos pra cacete. De repente vocês rolaram um pau, cara. Vocês se pegaram de porrada. Por que foi aquilo lá? Não, mas não tem certeza. Uma briga que não teve soco. A gente é amigo já foi... É verdade. Mas vocês rolaram. Foi só bravo. Mas foi por quê? Não, Sebastião, meu nome não foi o lance lá que ele me derrubou. Eu achei que era pena que fui atrás do juiz. O juiz não deu bola, eu fui atrás dele.